O homem morto com a facara nas costas na zona leste de Londrina estava na casa do pai tentando vencer o vício nas drogas. No começo até houve uma melhora, mas depois Paulo César Montinho se entregou novamente para esse vício que tanto destrói famílias. O pai da vítima estava tentando uma internação compulsória. Ele acredita que o filho não estaria morto se tivesse conseguido essa vaga. Paulo César Montinho tinha 30 anos. O jovem era natural de Curitiba, mas passou boa parte da vida em Ponta Grossa. Por lá ele vivia indo e vindo das ruas e casa da mãe. O problema com as drogas é antigo. Há pelo menos 15 anos a família vem lutando contra o vício de Paulo. No ano passado ele foi acolhido pelo pai, que achou melhor a mudança de Ares. Inicialmente foi bom, mas logo os problemas voltaram. O Paulo César estava em condição de morador de rua. Ele optou em sair de casa, já que ele tinha um problema com o crack e outras drogas. O Paulo César era doente e ele dizia que era melhor ele ficar na rua para que não me trouxesse problemas. Aí quando ele tinha essas recaídas, ele ficava mais na rua. Mas às vezes sempre ele vinha me visitar aqui no condomínio. A última vez que Gilmar viu o filho foi a caminho do trabalho. Paulo César estava no bosque, mas normalmente ele ficava por aqui, neste monumento, onde geralmente nas madrugadas ele fazia o uso de entorpecentes. Eu vi ele na segunda, mas não conversei com ele, só visualizei ele, que era o lugar onde ele sempre frequentava, ali no centro. Então o senhor não sabe o que poderia ter acontecido, se estava acontecendo alguma coisa com ele também? Uma semana antes eu vi ele, estive com ele e tal, ele estava comigo aqui, mas não me disse nada. Até ao contrário, disse que estava bem, disse que tinha um lugar para ele ficar e não aparentou que ele estava assim com medo, ou que estava sendo coagido, ameaçado por alguma coisa não. Paulo César morreu com uma facada nas costas, na zona leste de Londrina, na madrugada da última quarta-feira. Ele possuía diversas passagens pela polícia por furto. De acordo com a polícia militar, a vítima levou um único golpe, ficando com a faca emperrada nas costas. O Gilmar até tentou acionar o Ministério Público para uma internação compulsória, mas esbarrou na burocracia do sistema público. Procurei alguns órgãos, onde um deles é o Ministério Público, pedindo um internamento, aquele internamento onde o pai pode fazer, mas é muito dificultoso, porque há muitas burocracias que envolvem isso. Com o encaminhamento do Ministério, fui até CAPES, pedi ajuda jurídica da UEL, mas se esbarra em muitas burocracias, é muito demorado. Acho que deveriam mudar um pouco essas leis, porque não só eu, como outros pais, passam por esse tipo de situação, em que às vezes eles querem internar o filho, mas as burocracias são muito grandes e acabam desistindo. Gilmar acredita que essa história poderia ter sido diferente caso o pedido de internação tivesse sido atendido. Eu acredito que se o Paulo tivesse essa chance de ser internado antes, e se eu tivesse conseguido, hoje ele estaria aqui. Então acho que tem que ser mudada um pouco essas leis, facilitar para que os pais que hoje têm os filhos, os maiores e que às vezes eles não querem por conta do internamento, que eles possam ter um pouco mais de facilidade de internar os seus filhos. Já que, como falam que eles são doentes, são dependentes químicos, os pais poderiam ter essa liberdade de poder interná-los, porque dói para um pai ver o filho doente e não poder fazer nada, porque por eles mesmos eles não se internam. Eu sei porque meu filho, sempre quando eu dizia para ele que ele precisava do internamento, que ele estava doente, ele dizia que estava bem. Por eles mesmos eles não querem. Então é isso que eu digo. Leis, criar umas leis que facilitam um pouco.